Estou por toda parte e em lugar nenhum. O todo e o nada. Sim! 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 Vocês são míseros farelos nas garras do vasto universo. Hahahaha! Existe algum lugar ainda ileso neste universo? E somente para realinhar o cosmos. O poder deles se culpará a vida. Enquanto houver uma espinha, mais poder do que merece eu existir. O poder deles se culpará. 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 E eu também. Estou por toda parte e em lugar nenhum. O todo e o nada. O poder deles se fala para a vida. O poder deles se culpará. Estou por toda parte e no são os montagrões. O que é isso?